Luvas nas mãos, máscara no rosto, tudo pronto para atender mais uma cliente. Procedimento do dia, micropigmentação em dermoleve. É, eu sei, parece até que eu falei russo, mas esse é o nome de uma técnica da área estética que nós vamos conhecer agora nesta reportagem. A micropigmentação é um procedimento invasivo que consiste na aplicação de pigmentos inorgânicos na segunda camada da pele. A técnica é utilizada na composição de sobrancelhas e dura de até oito meses a um ano para perder o efeito. Antes de tudo é feita a preparação da área das sobrancelhas. Um gel anestésico é aplicado para aliviar a dor. Depois é feita a demarcação com lápis para definir as linhas a serem trabalhadas. Camila atua na área há pelo menos dez anos. Ela sabe a fundo cada passo que a agulha deve dar para que o resultado do trabalho seja do agrado do cliente. Dermoleve, como o próprio nome já fala, é suave. Ou seja, para corrigir uma sobrancelha que já é boa ou até mesmo para construir aquela que não é. Construir nos espaços onde não há pelos ali naquela sobrancelha, naquele design. Outra vantagem da micropigmentação é a valorização da autoestima do cliente. Principalmente aquelas que às vezes acabaram de sair de uma quimioterapia, que estão um pouco com a autoestima baixa. Então existe muito esse tipo de pessoas que chegam procurando o nosso serviço para melhorar. Porque a sobrancelha está no semblante do rosto, está na parte facial. E respondendo a sua pergunta, o procedimento é feito com pigmentos inorgânicos, que a gente utiliza. E aí o tom da pele, o pigmento, a gente tudo faz uma análise antes para escolher o melhor pigmento para essa cliente. A nossa produção ficou sabendo da técnica por meio da plataforma Instagram. Rebeca é cliente do spa e acha a interação da loja com os clientes bem dinâmica. É legal que às vezes você não está nem procurando e você recebe um alerta de uma promoção, alguma coisa assim. Já instiga mais a pessoa a participar e a ficar por dentro das novidades. Fica aqui a nossa dica. Pensou em ter uma sobrancelha bonita, bem desenhada? Quer valorizar a aparência? Quem sabe a micropigmentação seja um bom negócio?